E aí, Gui Funk Santos, tá monstrão, hein? E aí, Gui Funk Santos. Casamigata, 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 Casamigata. Tá triste, fica tranquila, o Webster vai tocar. Quando ele soltar o pontinho, a putária vai começar. Ela vai pro JB, pra poder sentar. Bucetar, bucetar, bucitada vai dar. Bucetar, bucitada, bucitada vai dar. Ela pede fapô, com força, com força eu vou colocar. Bucetada, bucetada, vai dar É o Webster, tá tocando, confortando, vai sentar Música